Esse pastor pregou sobre Maria em um culto. Eu não poderia te deixar de falar da maior de todas. Daquela que foi arrancada das nossas liturgias cristãs evangélicas. Daquela que quando os crentes falam nela tem crente que faz o sinal da cruz. Esquecemos de Maria. Por que o crente tem dificuldade em falar de Maria? Santa Maria? Sim. Santa? Santa escolhido, separado? Tem alguma mulher que foi mais escolhida e separada do que ela? Lembra a cena? Ela é desposada, ela tinha 13 para 14 anos. E o maridão dela agora tinha quase 70. Seu nome é José. Ele foi buscar ela em casa, desposou ela. Ela entrou na casinha dela, no quartinho dela, está arrumando uma trouxinha de roupa para ir embora. Estava apaixonada. Era o sonho de todo menino encontrar um príncipe encantado que pudesse cuidar dela. Ela está arrumando a trouxinha de roupa dela e de repente o quarto dela entra num clarão. Ela olha para a parede, a sombra dela está lá na parede. Ela olha para ver a luz que está atrás dela. Quando ela olha tem um homem de branco que se curva diante dela. Ele se curva e diz assim, Bendita sejas tu entre as mulheres. Ela olha para ele e diz assim, você não é judeu. Porque judeu não diz bendita sejas tu. Judeu diz, Shalom Adonai. E ele diz, você disse bem, eu não sou judeu. Na verdade eu não sou nem da terra. Eu sou do céu. Meu nome é Gabriel. Eu assisto diante do trono de Deus. E tu foste escolhida para dar a luz. Aquele que salvará o mundo. Você vai ficar grávida. E ela olha para ele e assustada e diz assim, mas não tem como, eu sou bíblia. E ele diz para ele, fique tranquila, Deus já resolveu isso. Hoje à noite. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. A sombra do Onipotente te cobrirá. O ente querido que vai ser gerado em ti. Vai salvar o universo. Vai salvar os homens de todos os seus pecados. Ela poderia ter dito assim, não quero. Ela poderia ter dito, não aceito. Mas humilde. Sabendo que seria difamada. Arriscando o marido dela, que agora vai disposá-la. Simplesmente abandoná-la. Não sabendo como seria o futuro. Porque naquela época, a mulher que dava a luz sem o marido. Ela era repudiada pela sociedade. Ia morar na zona do Banco Menedrício. Ela aceitou tudo. Bendita Maria. Esse pastor, ele é bem conhecido no meio evangélico. E ele está pregando sobre Maria. Sobre Nossa Senhora. E como ele falou mesmo. Os evangélicos, eles tiraram a pregação sobre Nossa Senhora. Dos seus cultos. Eles não falam de Maria. Porque, eu acho que é porque nós falamos. Porque nós, católicos, amamos. Nós reconhecemos a grandeza de Nossa Senhora. Porque Deus a fez grande. Se o próprio anjo, que o anjo é enviado de Deus. O anjo é a voz de Deus. Se o próprio anjo assaldou, disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E quem é nós, né? Míseros, frágeis, pecadores. Que também nós não podemos reconhecer Nossa Senhora como cheia de graça. Como bem-aventurada. Mas muitas pessoas, cheias de orgulho. Acha melhor falar mal de Nossa Senhora. Acha melhor excluir Nossa Senhora. Abandonar o projeto de Deus que foi trazer ao mundo Nossa Senhora para ser Mãe do Senhor. Então, muitas pessoas abandonam. Muitas pessoas esquecem. Prega todos os personagens bíblicos. Mas pula Nossa Senhora. Prega Davi, prega Isaías, prega tantos e tantos personagens bíblicos. Que, inclusive, a Bíblia fala que pecaram. Como o próprio Davi. Mas não prega Maria, que não se encontra nenhum pecado dela na Bíblia. Pelo contrário, se encontra o anjo assaldando, cheia de graça. Então, talvez, essa pregação desse pastor, né? É um desabafo para muitos e muitos aí que ficam abafando e não querem falar sobre a Mãe de Jesus. Se você chegou até aqui, curte no coraçãozinho e compartilhe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.